Ai, eu amo uma menina crazy, she's so crazy, haha! Vocês acham que quando eu faço assim a voz fica mais bonita? Eu amo uma mulher louca! Eu acho que agora eu vou começar a usar essa voz, não sei o que você acha. Ai, eu amo meninas loucas, haha! Eu amo meninas maluquinhas, haha! Cadê? Onde que é o próximo ponto? O que você tá falando? Eu tô falando Nightmare! Pode pra caralho! Filha da puta! Nossa! Caralho, moleque! Jogamos pra todo mundo! Põe todo mundo no chão e eu ainda joguei os caras pra fora! Vamos! Matei ela, matei ela! Que mulher engoliu o chico! Ah, caralho! Será que foi a que a mulher engoliu o chico? Oi, ai mulher! Ó! Matei dois, ai olha a mulher engolida o chico! Ó! Caralho! E aí! Ah! A jiu-jitsu! Ela é devido no chico ela! A jiu-jitsu! Eu sei! Engoliu! Foi acabado no começo! Você ficou com os dois e o mesmo que eu acho. Tomeu elaёрa. Eu tô querendo saber cadê o tupor. Olha o cê, tá, ô? Eu tô aqui doar que eu tô fazendo o cê. Ai, eu fui no cê, velho. Vai, mulher, mata, todo mundo! Mata, mata! Ai, tô presa, tô presa! Tá presa! Você virou ele! Morte de enústia! Matou, matou! Chegou! Chegou! Ah, mas né, segurou bem, né? Segurou bem. Segura tudo! Segura tudo! Filha da puta! Matei! Chegou! Ai, a minha pereireca até gozou, caralho! Meu cor até pistou agora. A Doja Cat. A Doja Cat, ela não sai de casa à noite, porque o céu noturno é preso. A Doja Cat, ela pintou o cabelo, ela cortou, rascou a cabeça, porque o cabelo dela era preto. A Doja Cat odeia. A Doja Cat é muito fã do Michael Jackson, porque ele ficou... A Doja Cat é muito fã do Michael Jackson, porque ele ficou... Oi? Oi? It's me! Sapacona, Loura! It's me, Mario! O que é isso? O que é isso? O que é isso?